Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo dos nossos setores da franqueadora e hoje estamos aqui para te mostrar, claro, um pouco mais da nossa IMTV. A IMTV é a emissora de TV pela web do Instituto Mix de Profissões, ferramenta importante de comunicação que integra toda a rede IM. É programação em tempo real com interação olho no olho. Desde que foi implantada, a equipe da IMTV tem se dedicado a difundir informações relevantes para toda a rede através de conteúdo de interesse comum. São programas de conteúdo variado que valorizam franqueados, colaboradores que fazem sucesso na rede, informações institucionais, notícias de última hora, conquistas e a gestão. Também estamos dedicados a capacitar e estimular a rede a crescer, com muita informação técnica apresentada pelos nossos gestores apresentadores da franqueadora. Já são mais de 2 mil vídeos postados no nosso canal oficial. Anota ele aí, imtv.com.br. A IMTV também oferece suporte para as produções audiovisuais do departamento de marketing. Vídeos produzidos no formato ideal para a internet, seja nas mídias sociais ou YouTube, e auxiliamos na elaboração e produção de campanhas institucionais. A nova estrutura física contempla recepção, sala de redação, salas de edição e dois estúdios equipados com o que há de mais moderno em produção audiovisual na atualidade. A IMTV é um canal de televisão corporativo onde traz uma série de programas direcionados tanto para o nosso público interno, quanto para o nosso público externo. Então, ela trabalha no desenvolvimento de vídeos, treinamentos, desenvolvimentos de colaboradores, cursos de capacitação para o nosso público interno, para os nossos colaboradores da rede, mas também para o nosso público externo, com a produção de vídeos institucionais, vídeos comerciais e também cursos EAD. Então, na IMTV, a gente trabalha com toda a produção, gravação de cursos EAD, tanto para os nossos colaboradores internos da rede, também como para o nosso público externo, que são os nossos alunos. Então, é um canal de TV completo, que trabalha não só na divulgação da sua programação, mas também toda a produção. Por hoje era isso. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo dos setores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho